Uuuuhuuu! Dani! Eu tô aqui, Renata! O que você quer, Renata, comigo? Eu tenho um presente pra você! Meu amor! Hoje a gente vamos decidir se você realmente quer algo mais interessante comigo. Vem aqui! O que é isso, Renata? O que é isso aí que você tem pra mim, Renata? O que é isso aí? Dani, é o seguinte. Eu queria saber se, de uma vez por todas, você... Quer namorar comigo? Ai, que lindo, Renata! É pra mim! Meu Deus! Ai, que lindo! Meu irmão! Eu aceito! Oi pra você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis e hoje, galera, como prometido ontem, se você não assistiu, coloca aqui, editor, esse vídeo aqui, ó, assiste. Vou até, ó, fazer questão de colocar o link pra vocês. Depois que acabar esse, não tem problema, mas só pra vocês entenderem o contexto da história, tá? Eu vou explicar um pouco. Ontem à tarde, eu fui lá no shopping Catuaí, aqui pertinho de casa, e comprei duas alianças na Prata Fina. É coisa boa! Com certeza! Só que o que acontece? Isso aqui é só um... Uma lembrancinha. Não é pra eles usarem, nem muito menos pra eles, né? Vai saber se um dia realmente vão namorar. Não é essa a ideia. A aliança é só pra chamar atenção, pra dar aquele clima, assim, legal. A ideia é... Como rolou um beijo lá em Porto Rico, como tá esse negócio assim, desse jeito? Meio que, né, o povo fica assim, aí, tá, não tá? Será que a gente ajuda? Será que eu concordo, Teco? Por exemplo, Teco, o que que você... Você é a favor deles namorarem ou não? Eu sou a favor, não lembro. Então, exatamente. Essa é a minha ideia, tá ligado? Obviamente, é pro vídeo, vai ser legal pra caçamba, mas a ideia é dizer que eu aceito que eles namorem. Tipo assim, se eles estiverem com medo de assumir alguma coisa perto da gente, ah, Dioga, a gente tá com medo, eu não sei. Isso aqui é pra dizer pra eles que eu não ligo, tá ligado? O que eu aceito, eu acho que seria legal, eu acho que se gostam mesmo, tem que ir pra frente, tá ligado? Tem que lutar pelo aquilo que a gente quer. Então, assim, eu comprei duas alianças, eu vou entregar pra eles hoje, eu quero ver a cara deles. O que que vai acontecer, o que que vai rolar, tipo assim... Eu vou chegar neles assim, Teco, vou fazer assim, ó. É, né, vou entregar a aliança de um jeito legal. Assim, ó, eu aceito que vocês namoram. Eu sou a favor. Eu sou a favor de Danã. Deixa muito like que eu vou lá agora, convocar todo mundo ali embaixo, quem tiver, mas não sei se o seu Renato tivesse aí, ia ser tão legal. Ele não tá, né? Ele não tá, mano, mas não tem o que fazer, se não entregar hoje... Vai perder o time. Vou perder o time, tá ligado? Então tem que ser hoje, vou entregar agora e seja o que Deus quiser. Bom, galera, vai ser agora, Teco. Filma aqui, vem cá. Renan Fiorinis! Olá! Vem aqui, como é que você tá? Tô bem. Vou dar um oi pra galera. Vem, galera. Vem aqui, você. 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 Vem aqui, você também. Vem aqui, você também. Vem aqui, você também. Ai, bateu o cotovelo ali. Tô brincando ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, Dani, vem. Vem cá, todo mundo, vem cá. Todo mundo pra lá, hein. Vem lá. É, o Elton aqui. Elton aqui, ó. Ó, eu tenho um presente. Que você sabe que tá rolando um bagulho. Secreto? Não, tá rolando um bagulho na casa aí. Esse é o Elton. O que? Você tem tudo a ver com isso. E eu já vou contar assim, já vou dar na lata. Você sabe que o seu filho, ou que a sua filha, tá ligado. E está assim, se aproximando. Ah. De um certo amigo nosso. Você tá sabendo disso? Ai, mas... Você sabe que é isso aqui, ó. Você pega assim, ó. Puxa assim, ó. Assim, ó. Não, mas ó. Eu achei assim. É, aí ó. Você tá precisando de alguém bacana. Assim, na minha opinião. Um moleque, mano. Dez. Dez. Uma menina. Dez. Igual eu falei em todos os vídeos. É um moleque calmo, com uma menina doze. Estressado. Tem que ter equilíbrio. E é assim que funciona, Dani. Se fosse ao contrário, nunca daria certo. Então, eu comprei um presente pra vocês. É simbólico. Não é pra vocês usarem. Ah, tá, entendi. Quer dizer aqui também, eu vou falar que já quiserem chamar o Elton aqui, né? É agora. Discurso! 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 Eu aceito o namoro de vocês. Aê! Uhuu! Também quer. É. Então, eu fui lá. Pera a geladeira no pássimo! Eu fui lá na Prata Filha e isso aqui é só assim pra vocês sentirem. E eu comprei... Rapaz, é? Olha isso aqui. É o casamento já? Não, não, não. Parece que esse potinho de... Nossa, parece que você abrir... Oh, oh, oh! É, nada. Mentira. Comprei uma aliança, velho! Vou falar um negócio. É sem devolução. Não, de verdade. Ó, é simbólico. Isso aqui é pra vocês guardarem, mas é como se fosse verdade. Vai, põe em verdade. Não, o seu tem um... O seu tem um... O seu tem um negocinho. Vai, põe a... Ah, tá. Olha. Que imagem. Olha, Renan, se você fizer o número assim... Esse dedão não, viu? Beija! 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 Aí, seria assim, ó. Mas, ó, isso aqui é simbólico, tá? Eu não quero, tipo, atravessar você. Vai ser que fazer isso um dia. Você meio que deu um aval, assim. Isso! Não, não. Vou dar um incentivo, né? Vou dar um incentivo. Exato, porque já ia falar. Muita gente quer falar. Seminho! 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 Um e outro! Quero ver se vocês entenderem. Aí, assim, é um vídeo. Mas, assim, de verdade, esse vídeo vai ficar gravado pro resto da vida. Se um dia você acontecer... Sem devolução! Eu sou que vai ser aqui. Sem devolução. Mano, totalmente a favor. Eu gostaria... Olha, é esquisito os Allianzas. Imagina, 12 anos! É, da direita. Você não sabe os Allianzas? Ah! Ele nunca usou. Viu que eu tô falando assim? É um carro? Já usou sim! E... Já usou? Já usou mesmo! 30 anos foram de poucos meses. Bom, ó, de verdade. É um presentinho. Não é pra vocês usarem. Vocês podem guardar. Devolve. As olhinhas já também? Já. Mas, assim, você... Vou dar pra Dani. Aí, Dani, você guarda no seu quarto e deixa assim... E você todo dia abre e fala assim... Será que é isso mesmo que eu quero? Ai, calma, calma. Não sei nada. Não, é isso que eu tô falando. Eu não sei. Não, eu vou falar assim. Eu também agradeço, né, o... O incentivo. Eu sou... Todo mundo... Não só você, mas como os inscritos também incentivam as coisas. Mas tá conversando, né, Dani? Ih, eu quero ser padrinho um dia, se rolar. Geladeira eu quero. Geladeira. Então vem, vamos passar. Geladeira. Mano, o casal da minha cima... Mano, olha isso aqui, Léo, que eu comprei pros dois. Ah, tá namorando? Não. Não. Ele compra ali e fala lá, você tá namorando, né? Não, isso aqui é só pra dizer que eu sou a favor de eles começarem o vucu-vucu no boteco. Eu compro o Alianza, só pra prazer, por favor. Não, isso é simbólico, só pra ele guardar, entendeu? A gente tá conversando, estamos entendendo. É. Deixa eu ver. Ó o Elton, ó o Elton. Vem cá. E aí, Elton? Elton, se não fizer por bem, vai fazer por mal, Elton. Tem que deixar rolar. É. É de verdade. Não? 3D? É de verdade. Se você não quiser gastar dinheiro, tá aí. Nossa. Tá, Renan? Nossa, Renan. Nossa, Renan, essa é a mesma frequência também, né? Ó, então o Léo tá usando aliança, coisa que não... Os dois do mesmo dinheiro. Nossa, olha aqui, gente. Pra quem não sabe, a gente tem um novo pretendente aqui, né? Todo mundo sabe, meu vídeo dá um milhão. Dô um mito. Não quer dizer que dá um milhão, o que quer dizer que todo mundo sabe? Mano, tô namorando, gente. Eu acho que isso também tem medo de começar a fazer mais. Você é a favor? Só favorisíssimo, pra gente começar a dar rolê de casal, né? Tipo, eu... Eu, o Thiago, também, do Danato. O Renato, o Renato. Ah, não. O Renato, ele vai ter que ver alguma coisa, né? Uma boneca. Flávio? Ó, tá aqui também. Tem que começar a namorar, ó. Tem que parar de arranjar oito contatos. Olha quem que era, Elton. Ó, Dani, Renato. Ó, tem ele... Tinha um Léo, o Léo assumiu. É verdade. Eu acho que assim... É... Foi no hotel, mas não assumiu. Meu Deus. Não, só beber. Nossa. Obrigado, viu? Eu assisto o seu canal. Você vai querer isso pra sua vida, Elton? Levar no motel e no... Não, quem falou isso aí foi... Quem falou isso aí foi o coronavírus. Foi eu não, viu? Falei. Sem devolução. Você já ouviu um amigo aí no frente do pre-bait lá no motel? Não era só não? Não, lógico que não. Não, mas quando eu fiquei sabendo, assim, que tava tendo alguma coisa, tipo, foi legal. Tipo, eu falei, caramba, mano. Ô, você já beijou a superidão no... Tipo... Tiago, daqui um dia a perona vai estar grande. No céu do céu. Eu quero seu presente, Tiago. Eu quero seu presente, Tiago. Eu vou ser o cara que vai dar o presentinho da aliança. Você tem coragem, Elton? Eu tenho. Você vai estar vivo, será? Nossa senhora! Nossa! Matou, velho! Nossa! Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, é isso. Você dá um beijinho? Obrigado. É só um selinho. Ah, eu acho que tem coisas que não acontecem na frente de todo mundo. Eu também acho que não. Eu acho que é coisa deles. Mas tá numa fase, assim, que nós estamos entendendo, conversando, abrindo o jogo, né, Pode falar, né? Estamos conversando. Não é tudo vídeo também. Não, não é só na conversa só? Sim. Ah, é. Você viu aquele vídeo lá, né? Que o Renato... Eu acho que o Leandro daqui, pelo amor de Deus. Eu quero olhar. Vai, vai. Eu acho que aqui todos nós somos sensibilizados, né? Eu vou respeitar. Eu não quero invadir o espaço. Não, mano. Nossa, o cara deu até uma aliança e não tá invadindo. Não. É só pra você invadir. Não é pra usar. Vem cá. Eu não quero invadir. Eu não quero invadir. Não, tu tem o seu tempo. É, só pra dizer que eu aceito e é bonitinho se um dia rolar isso aí. Entendi. Obrigado, Thiago. Lembra desse dia, tá, Thiago? Nossa, eu tô chegando assim, ó. Agora você não precisa mostrar pra mim. É, aliança. Imagina, minha filha, desse tamanhozão, assim, ó. E eu tô chegando, cara. E eu tô chegando, cara. Vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Aqui, aí eu aceito. Mas se for um menino bonzinho assim, eu quero. Ai, obrigado, Thiago. Boa, 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 boa. Não, ele é bonzinho. Ele é meio ratão, mas ele é... Ratão. O que é um ratão? O que significa um ratão? Ele é doidinho. É, todo banhado. É, ele é... Normal. De louco e doido, eu amo tão pouco, né? Molecada, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui, que a gente aceita esse começo de... Né? Aí, obviamente, depois vai ter pedido pro pai. Rapaz, tem que pedir. Pô, né? Não é... Fica doisídeo, né? É. Todo um procedimento. Todo um procedimento. Mas é isso, ó. Comentem o que vocês acham. Perfeito, né? Acima de tudo, né? Isso aqui vai dar certo? Dá na real. Não, eles não sabemos. É bonitinho. Já pensa, já pensa. É isso, molecada. Eu vou indo nesse. Muito obrigado. Agora eles vão começar a conversar. Vai ter... O que você acha? Rola ali, rola ali. Que lindo amor. Logo acaba. Brincadeira. Eu já fui casar três vezes, né? Vixe, não posso falar com você então, não. Então... Mas é isso. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.